Querido meu irmão, um saludo com a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, aleluia, com felicidade no coração, que eu faço esse vídeo louvando ao Senhor com você, com o Indá, com o Indá, com o Indústico 127. Eu te convido a louvar a Deus juntamente comigo e alegre a sua alma aí. Quando você estiver, seja abençoado pelo poder que há no louvor, que há na Palavra de Deus. É com muita alegria, vamos louvar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, porque até aqui temos ajudado o Senhor Jesus. O Senhor da Seife está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Deus Fala Deus Deus Fala Deus Deus Fala Deus 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 Fala Deus 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 Eu te peço Canto Para a glória Do Senhor Jesus Tenham todos Uma boa noite Na presença de Deus Um abraço Do Senhor Irmão Cristo Do Irmão José Ivan Deus Deus Esteja lá no nosso canal também O canal José Ivan Tocha Lá no Youtube Nos acompanhe lá no nome de Jesus E assista a nossa playlist Nos ajude E seja abençoado Pela palavra de Deus Um abraço Do Senhor Irmão Cristo Um bom descanso Na presença de Deus Oh glória